Mitsubishi Motorsports As montanhas de Itaipava, na divisa entre Rio e Minas, servem de horizonte para as duplas da sexta etapa do Mitsubishi Motorsports. Um dia em que a preferência por pisos secos ou molhados vira assunto. Essa noite São Pedro foi jogando água devagarzinho, o que vai criar uma emoção grande, porque vai ficar liso o chão, mas é bom que vai ficar um pouco mais difícil e mais emocionante. A chuva dá trabalho é para os navegadores. Quanto mais marcações, melhor. A prova foi medida no seco, então agora com esse tempinho aí de chuva, com certeza vamos ter que fazer uns calinhos aí no dedo para poder ajustar o odômetro. Amarelo para a tensão. Só marco isso, o resto a gente vai pela sorte. Direita, esquerda, parece fácil, né? Se não põe a letrinha, já fala assim, é para o seu lado ou é para o meu lado. Agora eu já estou até mudando também o esqueminha, estou colocando o E e o D aqui na mão para não ter erro, né? A prova atravessa várias fazendas e tem muitos trechos na serra. E como o rali é de regularidade, olho no velocímetro. Em alguns trechos ali, a velocidade variou muito, então a gente ia de 32 para 46, para 51, de repente 18. Os obstáculos para as duplas aparecem no mapa. Estou perdida, é a primeira vez, estou enrolada. Um monte de gente se perdeu, um monte, aí todo mundo depois voltou e acertou. E fora dele. Um galho entrou debaixo do carro, daí a gente teve que tirar, perdemos seis minutos, então nós estamos cravando em pontos negativos. Mas pode acreditar, até o balanço do banco traseiro é fonte de diversão. Quando ela diz assim, olha o buraco, eu já fico com a cabeça lá em cima. Mas é bom, faz parte da aventura, né? O pódio da categoria graduados leva Fefe Gomes e Breno Rezende para o primeiro lugar. Turismo. Eu tenho muito a agradecer ao meu navegador, que hoje teve um trabalho, realmente, acho que mais de 50% da prova hoje é do navegador. Melhor dupla feminina para Paula Breves e Vilma Quintaz. A Turismo Light tem a alegria de Fernando Gama e Luiz Ribeiro. A etapa final da Mitsubishi Motorsports acontece em Ribeirão Preto. Até lá! Mitsubishi Motorsports!